Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como baixar MyTanker ou enxergar dinheiro infinito para o celular, super fácil, muito bom, funciona mesmo, eu adorei. Então, primeiro você entra na Play Store, aí quando entrar você pesquisa 4Sherit, que se escreve 4Sherit. Aí quando achar, você vai nesse primeiro e instala, não demora muito, é super rápido e ele é super bom. Aí você entra, cria sua conta nele, que é fácil também de criar uma conta, é super rápido, aí você vai pesquisar. Aí você pesquisa MyTanker ou Angela 1.2.1 mod 3 pontinhos, só pesquisar que vai aparecer rápido e bom. Aí tá, aí vai aparecer, aí você vai nesse primeiro aí, clica no primeiro, pelo menos o meu primeiro, não sei se o de vocês vai ser. Aí tá escrito MyTanker ou Angela versão 1.2.1 mod 1 limit APQ, tamanho 66.0 MB MB e você vê a data que é principalmente, que é o 5 de março de 2015, tá gente? Aí você, aí quando entrar na Angela, você vai ver, vai tipo tá baixando os downloads, vai passando um monte de anúncio e você deixa lá. Aí quando baixar tudinho, você aperta, aparece que em download, que aí aparece, aí você entra. Só depois que acabar de aparecer todo aquele negócio lá, um monte de anúncio, aí você vai ver o negócio verde, tipo baixando. Aí você, depois de terminar, você só entra. Aí entra na Angela, aí não vai precisar baixar nada depois que entrar na Angela, vai ser normal. É só que na versão desatualizada, tá gente? Vai ser normal. Aí pronto. Depois que entrar, você só entra na sua Angela, aí vai aparecer pra você criar uma nova gatinha e tal. E você vai criar uma nova gatinha. Não vai continuar um jogo antigo, porque senão não vai aparecer dinheiro, diamante finito. Por isso que é bom criar uma nova gatinha, que é melhor também. Pode até começar tudo desde o começo, mas é melhor. Aí, como você vê aqui em cima, ó, o diamante, tá infinito ali. O dinheiro também tá infinito, dá até pra comprar mais dinheiro. As figurinhas, dá pra comprar várias figurinhas, é muito bom. Como vocês podem ver, meu álbum já tá completo. Aí, depois, você só cuida da sua Angela mesmo, normal, que é super fácil. Aí você vai desbloqueando. E uma forma muito rápida de desbloquear, você só vai, assim, comprar aquele remédio. Aí você só compra aquele remédio que deixa lá com fome, depois dá bastante comida pra ela, que ela vai passando nível super rápido. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, beijo pra vocês. Opa, peraí, tinha esquecido. Se você quiser a sua Angela atualizada, você vai ser o seguinte. Desinstala essa comode. Mas tem que dar primeiro nome pra ela, tá? E você desinstala essa comode e instala a outra Angela, que é do Play Store mesmo. Aí, quando entrar, você só vai... Cadê, como é? Aí você vai continuar o jogo, que é do Ação Angela com um mod. Aí, pronto. Vai estar atualizado com tudo que você quiser. Beijos, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscreva aí no meu canal e deixe seu like. Certo. Vamos lá. بي